Olá meus amigos, tudo bom? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar para vocês uma limonada bem gostosa, bem fácil de fazer e com um ingrediente bem atípico para uma limonada. Como eu disse para vocês em uma das nossas lives, que eu ia trazer essa receita. Gente, a história dessa receita é bem interessante, porque eu estava no meu trabalho e pedi um colega, falei com ele, eu estou com uma vontade de tomar uma limonada? Faz para mim? Ele falou, pode deixar. E aí eu percebi que ele fez alguma coisa diferente nessa limonada e eu falei, gente, o que é isso? Ele falou, prova. Eu provei e falei, gente, fantástico, vou trazer para ensinar para o meu pessoal. Gente, então vamos lá. No liquidificador, a gente vai colocar suco de 4 limões, ou seja, meia xícara de 200 ml, tá? Aqui nós vamos colocar gelo a gosto, tá? O meu gelo começou a derreter. Gelo a gosto, nós vamos colocar folhas de hortelã, também a gosto. Como todas as nossas receitas, eu gosto de trazer para vocês a base. E vocês prosseguem a receita a gosto de cada um, acrescentando também o toque especial de cada um. Então vamos lá. Folhas de hortelã, eu vou colocar açúcar porque eu não gosto de adoçante, tá, gente? Mas aí onde você mora, se você consome adoçante, use adoçante, vai ficar muito bom também. Por que não? Então tá, coloquei aqui açúcar e agora, gente, banana. É brincadeira, né? Eu também achei, assim, um pouco diferente. Vamos colocar meia banana. A banana que eu estou usando é banana nanica ou caturra, porém você pode usar qualquer banana. Só não use banana da terra, tá bom? Então, água. E agora vamos bater essa mistura. Olha aí, bem batido, tá? Quanto mais gelo você colocar, mais gostoso vai ficar, tá? Hoje eu tinha pouco gelo. Batida a nossa mistura. Agora é só você servir. Olha só, gente. Que maravilha. Vamos ver como que ficou? Olha aí. Um canudinho. E aí você pode, não sei, gente, fazer aí um arranjo aí, uma coisa, né, bem legal. Olha só. Vamos ver, gente, como que ficou. Gente, daqui é fantástico. Gosto muito. Não chega a ser um smoothing, tá? Porque o smoothing é mais frappé, é mais frozen, tá? Essa limonada, muito gostosa. Façam na casa de vocês. Vocês vão gostar. Aqui, esse copo é bem grande. Porém, essa porção que eu falei pra vocês, dá aí pra umas duas pessoas, tá? Gente, fantástico. Muito bom. Maravilhoso. O gostinho do hortelã é uma mistura aqui, só vocês provando pra saber. Gente, vou ficando por aqui com essa receitinha bem legal. Façam em casa. Não tenham medo, tá? Não tenham medo. Eu percebo que algumas receitas, algumas misturas nossas, tem pessoas que têm receio de fazer. Não tem receio? Prove, busque sabores diferentes pra você provar algo fora do convencional, do que a gente tá acostumado. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!